No Tag de Volta, galera, vamos esclarecer alguns fatos, tá? Agora, acho que há uma hora atrás, eu postei um vídeo falando de um print que tinham colocado no grupo do Grêmio que eu participo, que é um grupo... Cara, normalmente a gente compartilha bastante informações quentes, tá? E esse post estava muito bem comentado, muito bem curtido também. Bem geral, estava comentando sobre essa conversa do Cebolinha, onde ele fala o motivo dele ter tirado as fotos do Grêmio no seu perfil do Instagram. Porém, manos, é fake news, tá? Eu descobri agora, quer dizer, a maioria descobriu porque o Cebolinha postou no seu Instagram agora um anúncio, no seu story, que diz o seguinte. Estou aqui para esclarecer um assunto que está sendo bastante falado nas últimas horas. Realmente, arquivei algumas fotos do meu passado, por intenção minha de destacar o emblemático vídeo da despedida do Grêmio. São movimentações que sempre fiz nas minhas redes sociais, mas antes não foram notadas. Não tive a intenção de desmerecer a história que foi construída ao longo dos últimos anos. Foi uma opção minha e ponto final. Contudo, alguns prints com conversas falsas se passando por mim começaram a circular nas redes sociais. Não custa lembrar, fake news é crime. Tome muito cuidado antes de compartilhar qualquer tipo de conteúdo. Tenha certeza de que se trata de algo verdadeiro. Então, galera, vim trazer esse vídeo justamente para me retratar com o vídeo anterior, né? Sobre aquele print falso que haviam passado aí no grupo e também foi circulado, então, nas redes sociais em geral. Então, aquele print é falso e a verdadeira é esse aí. Porque esse aí foi um post tirado diretamente do Instagram, o story do Instagram oficial do Everton Cebolinha. Então, ele deixou claro que ele arquivou as fotos, então, com a camisa do Grêmio para deixar em destaque a foto, o vídeo da despedida dele do Grêmio. Então, quem sabe futuramente ele volte a colocar essas fotos no ar, mas por enquanto, como é muito recente, ele está deixando destacado a imagem aí, o vídeo da despedida dele do Grêmio. E também, manos, vamos falar sobre outra coisa, outra importante notícia que saiu hoje, que, sinceramente, eu acho que é só uma barrigada, que pode ser que não aconteça nada, mas que o centroavante campeão da Champions pelo Liverpool, o Sturridge, ele foi oferecido pelo Grêmio. É o que diz Eduardo Gabardo da Zero Hora. Então, ele tem 1,85m, tem 31 anos e ele está buscando um novo clube. E, com o mercado europeu fechado, os seus empresários pensaram no Brasil. Por isso, alguns contatos foram feitos, inclusive com dirigentes do Grêmio. Mas, não houve interesse. Obviamente, não teria aí como o Grêmio contratar um jogador desse, porque, apesar do Renato já não gostar de jogadores gringos, principalmente europeus, imagina um cara que tem o valor de mercado de 8 milhões de euros, o salário dele gira em torno de 4 milhões de reais, né? Cara, é bem inviável. Então, só para deixar claro que saiu essa notícia, que ele foi oferecido de fato, mas o Grêmio não demonstrou interesse e ele não vai estar vindo não para o Grêmio, beleza? Galera, então só para deixar claro aí os fatos, deixem o likezão, se inscrevam no canal, que eu trago sempre notícias atualizadas, lances, curiosidades e tudo sobre o Grêmio e futebol em geral. Em breve eu vou trazer mais vídeos aí para vocês, então deixa o likezão, se inscreve para a gente bater os 200 mil inscritos e me segue nas redes sociais, Instagram lá, MarlonNTG e Twitter no TagFoot. Falou, um abraço, fui! E aí E aí E aí E aí